Música Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Ministério da Saúde avalia reduzir o intervalo de aplicação entre as doses da Pfizer. A variante Delta e a chegada de mais vacinas levaram o governo a estudar o período mais curto. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite, afirmou que a pasta está avaliando reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer dos atuais 90 dias para 21 dias, conforme propõe a Bula. O grupo técnico do Programa Nacional de Imunizações optou por fazer um espaço mais alargado naquele primeiro momento para poder avançar na primeira dose. Mas agora, como as vacinas da Pfizer estão chegando em um volume maior, é possível mudar essa estratégia. Atualmente, o Ministério pratica o intervalo de 90 dias. Segundo Rosana, a preocupação com a variante Delta e a previsão de chegada de remessas maiores da vacina levam o Ministério a analisar a possibilidade de diminuir o espaço entre as doses. O Ministério da Saúde decidiu orientar grávidas e mulheres que deram à luz recentemente que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca a se vacinarem com a segunda dose da Pfizer. Em casos excepcionais, elas podem tomar também a Coronavac. E ainda falando sobre coronavírus, dois estados americanos adotaram a vacinação ou a testagem obrigatória para alguns públicos. Funcionários públicos e trabalhadores da saúde do estado da Califórnia vão ter de apresentar certificado de vacinação contra a Covid ou vão ter que ser testados semanalmente. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador Gavin Newsom como uma das medidas adotadas para evitar a propagação da variante Delta do vírus, que já representa cerca de 80% das infecções no estado. Seguimos firmes em nossa crença e desejo de que precisamos intensificar as coisas nesta fase da pandemia. Nossas projeções são sóbrias. Elas indicam que ao longo das próximas semanas veremos um aumento significativo de hospitalizações se continuarmos por este caminho. Mais de 245 mil pessoas trabalham para o governo da Califórnia e vão estar submetidos à nova regra. O governador ainda afirmou que trabalha para ativar parcerias com o setor privado para que exigências deste tipo não fiquem restritas ao poder público. Mais cedo, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou uma resolução equivalente para trabalhadores da maior cidade dos Estados Unidos. A medida vai entrar em vigor em 13 de setembro e vai afetar mais de 300 mil pessoas, incluindo policiais, bombeiros e professores de Nova York, onde a variante Delta está se espalhando de forma alarmante. E de volta ao Brasil, preparem os cobertores. Essa semana, uma nova onda de frio deve atingir o país. Segundo especialistas, essa poderá ser a pior de todo o inverno e bater recorde de frio. As previsões são de chuva, de hada e até neve em alguns locais. E os médicos fazem um alerta. Com a mudança de tempo, é preciso tomar alguns cuidados especiais com a saúde. Vamos conferir na reportagem. Quem não gosta de frio deve sofrer nos próximos dias. Isso porque o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, prevê que a partir desta quarta-feira as temperaturas devam cair bastante. O inverno ficará mais rigoroso das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Apenas o nordeste vai manter ainda temperaturas mais elevadas. O motivo é uma massa de ar frio de origem polar que vai atingir o país. O fenômeno vai causar chuvas, de hadas e até neve em alguns pontos. Os médicos fazem um alerta. Essa mudança na temperatura requer alguns cuidados especiais com a saúde. Especialmente agora, em época de pandemia. Com essa onda de inverno extremamente fria que está por vir, devemos ter cuidados redobrados, exatamente como foi falado. Uma vez que hoje ainda estamos num período de pandemia. Então, temos que evitar o contato muito próximo com as pessoas. E, ao mesmo tempo, nós precisamos nos precaver das baixas temperaturas. Como poder fazer isso? Óbvio, os ambientes vão estar um pouco mais fechados por causa do frio. Mas, deve-se manter distância entre as pessoas. Mesmo assim. O bem agasalhar. Então, as pessoas devem se agasalhar de acordo com a temperatura. Então, muito frio, casacos necessários. Pouco frio, à medida que vai esquentando o tempo, vai se tornando mais leve a vestimenta. Além disso, uma alimentação saudável e uma boa hidratação. E, sem dúvida nenhuma, vacina. Vacina para Covid, vacina pneumocócica, vacina antigripal. As vacinas são a única e melhor forma de prevenção das doenças respiratórias. Quer ser do inverno, quer ser as do ano inteiro. De São Paulo, Kleber Werneck. E, em mais destaques internacionais, as Coreias do Sul e do Norte concordaram em retomar as linhas de comunicação entre os países. O contato tinha sido interrompido no ano passado. Pyongyang e Seul vão restaurar as linhas de comunicação entre os dois lados. A Coreia do Sul fez um anúncio nesta terça-feira. Os norte-coreanos interromperam todo o diálogo oficial com a vizinha do Sul em junho do ano passado. A medida seguiu as ameaças de ativistas de enviar panfletos contra Pyongyang ao outro lado da fronteira. Os líderes dos dois países vizinhos trocaram cartas pessoais desde abril para melhorar a relação e concordaram em restaurar as linhas de emergência como um primeiro passo. A notícia é uma surpresa em um momento de estagnação nas relações entre as duas Coreias, apesar de três encontros recentes entre os governantes dos dois países. A agência de notícias oficial norte-coreana, KCNA, acrescentou que as Coreias também concordaram em restaurar a confiança mútua e avançar com o relacionamento bilateral. E a Colômbia quer que os Estados Unidos declarem a Venezuela um país promotor do terrorismo. O pedido é devido à suposta proteção que a Venezuela oferece aos rebeldes que dispararam contra o helicóptero presidencial em junho. É evidente que tal cumplicidade do regime ditatorial da Venezuela justifica uma declaração dos Estados Unidos como um Estado patrocinador do terrorismo também. Os Estados Unidos consideram o Irã, a Coreia do Norte e a Síria como países promotores do terrorismo e recentemente voltaram a incluir Cuba nessa lista. Duque acusou várias vezes o governo da Venezuela de fornecer refúgio a dissidentes das Farc e guerrilheiros do ELN em território venezuelano, o que Caracas nega. E no esporte, surfistas amadores celebram a conquista do Ítalo Ferreira, que fez história nessa terça-feira ao ganhar o primeiro ouro para o Brasil nos Jogos de Tóquio. A manhã de sol nas praias do Rio de Janeiro foi mais emocionante depois que o surfista Ítalo Ferreira conquistou a primeira medalha de ouro do surf na história dos Jogos Olímpicos. Muitos enfrentaram a madrugada para ver com os próprios olhos não apenas Ítalo, mas também Gabriel Medina, derrotado pelo australiano Owen Wright, que levou o bronze. O Ítalo mais do que merece essa medalha de ouro e estou muito feliz. Infelizmente, o nosso outro representante, o Medina, dessa vez não conseguiu, mas ele vem vindo muito bem no circuito mundial. A gente fica muito feliz com a vitória do Ítalo e arrebentou, show de aéreo, o Ítalo amassou. E, ó, o cara é muito bom, representou a Bilabong. E aí, galera, ficamos 30 horas da noite lá acordados, torcendo e a vitória veio para a gente. Uhul! É ótimo, né? Tem uma figura brasileira ganhando o Brasil para representar o Brasil. Na primeira Olimpíada também. Melhor é isso. O surf é um dos esportes incluídos no programa de Tóquio 2020 pelo Comitê Olímpico Internacional, assim como o skate, que também trouxe alegrias para o Brasil com duas medalhas de prata. É uma estratégia dos organizadores que tentam atrair uma audiência cada vez mais jovem. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia.